Hoje o vídeo é falando sobre o fator reumatoide. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que fala, mas eu resolvi dar mais uma melhorada aí, mais detalhada pra você. Então, se você tem dúvida sobre o fator reumatoide, assiste o vídeo até o final. Também no final do vídeo posso ler alguns comentários, então fique atento, comente, deixe o like, se inscreva aqui no Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas e vai nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo, grupo do WhatsApp, Facebook, enfim, fica à vontade aí pra participar, tá bom? Gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Gente, o fator reumatoide... Então, gente, o fator reumatoide, ele é um autoanticorpo, que ele pode ser produzido em algumas doenças autoimune. E que ele acaba reagindo aí contra o IgG, que é um formado de imunocomplexo, que ele acaba atacando e destrói os nossos tecidos saudáveis, como as nossas cartilagens, tá? Então, assim que essa identificação do fator reumatoide no sangue, ela é muito importante. Pra poder fazer o quê? Pra ela poder investigar essa presença dessa doença autoimune, como o lúpus, como a artrite, a síndrome de Jogan, que normalmente apresenta valores elevados dessa proteína. A dosagem desse fator reumatoide é feita a partir de o quê? De uma pequena amostra de sangue que deve ser coletada em laboratório após jejum de pelo menos 4 horas. O sangue coletado, ele é enviado ao laboratório, onde vai ser realizado o teste, pra poder identificar a presença desse fator reumatoide. Dependendo do laboratório, a identificação do fator reumatoide é feita por meio da prova do latex, ou do teste Waller-Rose, em que é adicionado um reagente específico, né? Em cada teste, uma gota de sangue da pessoa, em seguida é homogenizado após 3 a 5 minutos pra verificar se há alguma aglutinação. Então, caso seja verificado a presença de grumos, o teste é dito positivo. Então, sendo necessário realizar novas diluições pra poder verificar essa quantidade de fator reumatoide presente, tá? Assim, o grau também da doença. Com esses testes, pode demandar mais tempo o teste automático, conhecido por nelefometria, que é mais prático nas práticas laboratoriais, que permite a realização de vários testes ao mesmo tempo, e as diluições são feitas automaticamente, sendo apenas informado ao profissional do laboratório, ao médico, o resultado do exame. Mas, como entender esse resultado? O exame do fator reumatoide pode variar muito de acordo com o teste que foi realizado, tá? Ou a prova do latex. Então, o resultado é dado de uma forma de título, sendo considerado normal 1,2.20. No entanto, o resultado superior a 1,2.20 não indica necessariamente artrite reumatoide. Só o médico que pode verificar isso, tá? Bom, gente, quando é normal ou não reagente, ele tem que ser menor que 20 milímetros, tá? Na presença de resultados fracamente reagente ou fracamente positivo, é importante informar o médico para que ele possa indicar a realização de outros exames para permitir a identificação e a causa dessa alteração. O que pode ser o fator reumatoide alterado? O que pode alterar esse fator reumatoide? O exame fator reumatoide, gente, ele é positivo quando seus valores estão acima de 1,2.80. Ou igual ou maior a 80 ml. O que é subjetivo de artrite reumatoide? Ou outras alterações do fator reumatoide, pode ser o lúpus, tá? A síndrome de Jogger, vasculite, a esclerodemia, tuberculose, a monocleose, a sífilis, malárias, problemas do fígado, infecções no coração e até a leucemia. Como o fator reumatoide também pode estar alterado em pessoas saudáveis, o médico pode pedir outros exames para confirmar a presença dele em algumas das doenças que eu falei, que aumenta o fator devido a resultados desse exame ser bastante complexo e interpretar o seu resultado deve ser sempre avaliado por um reumatologista. Então, gente, é só o reumatologista, só ele vai poder aí falar pra você realmente em relação ao seu fator reumatoide. Se você fala, ah, eu vi isso aqui e tal no Google, falou que eu tô... Gente, eu sempre falo, é só mesmo o médico que vai poder avaliar. Por quê? Porque vai ser de acordo com os seus exames, vai ser de acordo com o seu histórico, tá bom? Então, não adianta a gente querer falar, ah, eu tô assim porque deu isso, isso, isso. Não adianta, gente. A gente tem que levar pro médico pra que ele possa fazer isso. Fazer, ver direitinho o resultado, ver tudo certinho, sem você ficar entrando em pânico. Combinado? E é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Eu vou ler mais três comentários aqui do vídeo da vasculite sistêmica. Então, vamos comentar bastante pra ter bastante comentário pra eu poder ler, tá bom? Eu só vou ler se tiver bastante comentário, tá bom? Bom, um grande abraço pro Eduardo Félix. Ele falou, boa tarde, boa tarde. Ele falou que ele tem artrite reumatoide agora também, ele tem lúpus. São as mesmas doenças? Não. A artrite é uma coisa e o lúpus é outra. Ô, Eduardo, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre artrite reumatoide e lúpus, tá bom, meu amigo? Um grande abraço pra você aí. Um abraço pro Nelson Hoffman, que falou, olá, eu tenho artrite reumatoide. Força aí, meu amigo. A Maria Primori falou, ôi, Renata. Bom domingo. Doenças horríveis e os nomes pra pronunciar são difíceis, mas são mesmo. São muito, Maria. Muito difícil, menina. Obrigada pelo carinho, tá, gente? Um beijo pra você, Maria Primori. Um grande abraço pro Nelson Hoffman e pro Eduardo Félix por comentar aqui nos vídeos, tá bom, gente? E é isso, gente. Eu fico muito feliz de estar sempre aí respondendo os comentários agora no final do vídeo. Fica até mais fácil. Eu deixo o coraçãozinho e depois eu respondo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, ó. As redes sociais aqui embaixo. Vai lá participar, tá? Fica à vontade pra você compartilhar os vídeos em qualquer rede social sua, gente. Pode ficar sossegado, pode compartilhar, mostrar pra alguém que tem algum problema. Olha, tem esse canal, tem essas redes sociais. Vamos lá, vamos botar esse canal pra ir mais pra frente, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.